Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Sionistas de Esquerda Atacam o Padre Júlio Ancelotti. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, foi divulgada hoje uma carta dos ditos sionistas de esquerda e não existe sionismo de esquerda. Não existe. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre o tema. Coloca na tela, Maxwell. Ainda essa semana vai sair um react, uma reação de um debate entre Breno Altman e um sionista de esquerda que o Breno Altman massacra, destroça, demólito... Demólito, demólito, essa palavra é estranha, enfim. Todos os argumentos, falsos argumentos, junto ao sionismo de esquerda. Mal foi o que aconteceu. Está crescendo no mundo inteiro os atos de solidariedade ao povo palestino e o repúdio ao genocídio cometido pelo Estado sionista, racista e colonialista de Israel. E aí, essa galera que tenta apagar de sionista de esquerda, que fala, não, a gente apoia dois Estados. Já tem vídeo, inclusive, sobre essa solução dos Estados aqui no canal. Coloca aí na tela. Não, a gente é contra a violência de ambos os lados. A gente é contra o Ramaz e contra o Netanyahu. Está vendo que essa narrativa não se sustenta, né? E estão errando a mão. Estão errando a mão. Aí vira o padre Júlio Ancelotti, que é uma figura, referência brasileira, em contexto, em defesa dos direitos humanos. É o cara que tem uma biografia limpa. É o cara que é um exemplo. É um cara, inclusive, que eu admiro muito. Eu, comunista, que não sou mais católico há 300 anos, tenho uma profunda admiração e respeito pelo padre Júlio Ancelotti. Digo mais, em vários aspectos, o padre Júlio Ancelotti é uma das lideranças de esquerda mais radical do Brasil. É mais radical que muita gente aí que se diz socialista, que se diz militante e por aí vai. E aí, vejam, eu vou colocar para vocês o discurso do padre Júlio e depois a gente vai ver a canalice, a covardia, que foi essa carta aí dos ditos sionistas de esquerda. Prestem bem atenção no conteúdo do discurso do padre Júlio e na carta dessa galera. E tanta covardia, porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde, que diz que é direito de defesa, direito de defesa não é matar, direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. Graças a Deus, nem todos os judeus e nem todos os israelitas comungam e apoiam esse governo assassino, esse governo que mata e que destrói o povo palestino. estar aqui hoje. Vamos lá, gente. Presta atenção nos discursos. O padre Júlio começa falando que o Estado de Israel é um Estado assassino para além do governo Netanyahu, que é uma verdade incontestável. Inclusive, gente, eu discordo do padre Júlio. Então, leia, faça o seguinte. Leia a obra do historiador Ilan Papé. O Ilan Papé, 10 mitos sobre o Estado de Israel. Eu sintetizei vários argumentos do Ilan no meu vídeo, mitos e verdades sobre a questão Israel-Palestina. Coloca na tela, Maxwell, por favor. Depois o padre Júlio contesta esse discurso, que o que Israel está fazendo é direito de defesa. Isso não se justifica, né, gente? Pelo amor de Deus, Israel já matou mais de 4 mil crianças palestinas. Cada vez que eu gravo um vídeo para falar sobre o tema, o número de crianças palestinas assassinadas é maior por Israel. Então, assim, não é direito de defesa. Em seguida, o padre Júlio diz que não é todo judeu dentro da comunidade israelita que concorda com a barbaridade praticada pelo Estado de Israel. Em seguida, critica o governo Netanyahu diretamente. Ou seja, são 4 elementos básicos do discurso do padre Júlio até aqui. Vamos lá. É uma grande emoção. E eu me sinto aqui palestino. E desafio aos covardes que defendem as armas. Veja, é basicamente, esse foi o trecho que viralizou, né, aqui usando o do Midian Ninja. O discurso do padre Júlio vai um pouco além disso, só que é basicamente ele defendendo o povo palestino, dizendo que os palestinos estão morrendo, que estão morrendo mulheres, que estão morrendo crianças, que eles solidarizam com os palestinos. Então, veja, nada, nada no discurso do padre Júlio faz dizer que ele apoia, entre aspas, terrorismo, que ele apoia violência, que ele apoia ramais, que ele apoia nada. O que o padre Júlio está dizendo é assim, isso não é direito de defesa. O Estado de Israel é historicamente um Estado assassino e é racista, colonialista contra os palestinos. O governo Netanyahu é um governo covarde. O Estado de Israel está sendo um covarde. Nem todo judeu, nem toda comunidade israelita concorda com a política assassina do Estado de Israel, que é uma verdade absoluta. Inclusive, está crescendo pelo mundo inteiro os protestos, as manifestações de judeus antisionistas, importantíssimo, é importantíssimo. E o padre Júlio diz que se solidariza, se sente palestino. Veja, gente, na moral, o padre Júlio é uma referência brasileira, e eu diria mundial, de defesa dos direitos humanos. Alguém consegue olhar para o padre Júlio e dizer assim, o padre Júlio defende o ramais, o padre Júlio defende violência, o padre Júlio defende atacar civis. De verdade, assim, olha para mim, gente, do fundo do coração. Alguém consegue falar isso do padre Júlio Ancelotti, está ligado? Isso seria mal comparando, mesmo que dizer assim, Martin Luther King não fala nada dos soldados racistas da África do Sul, que estão morrendo por causa dos movimentos guerrilheiros antirracistas. Logo, Martin Luther King apoia assassinatos de soldados, apoia bombas, apoia atentados terroristas. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá, né? Vamos lá. Veja, é o padre Júlio, gente. Porra, está ligado? Na moral, de verdade, assim. Agora, vamos ver a carta que os caras publicaram, né? Vamos ver a carta aqui, né? Eu não vou nem ler a legenda aqui do Breno Altman. O Breno Altman, enfim, deu uma empolgada, mas não falou nenhuma mentira. Vamos ver aqui o que é que diz a carta dos ditos sionistas de esquerda. Lamentamos profundamente a presença do padre Júlio Ancelotti na manifestação que ocorreu na Avenida Paulista no dia 4 de 11 de 2023. Veja, ele não lamenta uma fala, ele lamenta uma presença do padre Júlio. Era para o padre Júlio e não para a manifestação? A manifestação em São Paulo, nesse último domingo, gente, foi grande, viu? Teve umas 15 mil pessoas, algumas pessoas falam em 10, outras pessoas falam em 20. Eu sei que foi grande, inegavelmente, desde que começou a barbárie de Israel contra o povo palestino em Gaza e também na Cisjordânia, porque vamos lembrar, viu, gente? Na Cisjordânia, onde não tem ramais, onde quem controla é a autoridade palestina, Israel já matou mais de 100 pessoas e já feriu mais de 9 mil, perfeito? Não vamos esquecer disso. Essa foi a maior manifestação. Então, é uma manifestação gigantesca com mais de 10 mil pessoas. Não vamos cravar aqui o número, mas, assim, é inegável que teve mais de 10 mil pessoas, perfeito? Vamos lá. Em que se apresentam bandeiras do grupo terrorista Ramaz e também imagens da Estrela de Davi, símbolo que representa o povo judeu como um todo, com a cruz suástica dentro. Veja, gente, vamos lá, vamos lá. Tinha a bandeira do Ramaz no ato? Tinha. O PCO levou. O PCO levou. Gente, porra, tinha mais de 10 mil pessoas na Paulista. As mais de 10 mil pessoas que vão estar lá vão ser culpadas por a Estrela de Davi com sua asca nazista, que é uma coisa, por exemplo, eu acho horrível. Eu não usaria. Nunca esse símbolo. Eu acho, sim, que existe comparação entre o sionismo e o nazismo. Para mim, está claro. Inclusive, quando eu reagi ao debate do Breno Altman quanto ao sionista de esquerda, vocês vão ver os argumentos do Breno que o cara não consegue refutar. Só que sionismo é uma coisa, judaísmo é outra. A Estrela de Davi é um símbolo judeu, não sionista. Então, está errado quem faz isso. Atenção, viu? Se você está fazendo isso, pegando a Estrela de Davi, colocando o símbolo nazista ali junto, você está errado. Não faça isso. E aí, veja, o PCO levou a bandeira do Ramaz. Foda-se, gente. O PCO, porra, tinha mais de 10 mil pessoas. O PCO tinha o quê? 50, 30, 40 cabeças? E aí, tipo assim, galera, o que é que o Padre Júlio tem a ver? O Padre Júlio está se preparando para sair de casa para um ato que tem mais de 10 mil pessoas. Aí, ah, ah, vou mais não para o ato não, porque o PCO está lá com a bandeira do Ramaz. Está de brincadeira comigo, né? Isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso é um deboche. É isso. Mas vamos lá. E aí, anota canalha e covarde porque tenta associar o Padre Júlio a isso. O que é que o Padre Júlio tem a ver? O Padre Júlio é o quê? É organizador do ato. O Padre Júlio é o quê? Militante do PCO? Dirigente do PCO, é? Não tem nada a ver o Padre Júlio com isso. Nada a ver. Mas vamos lá. Nosso coletivo sempre foi claro em seu posicionamento. Defendemos o cessafogo imediato com o comitante a restrita libertação de todos os mais de 240 reféns feitos pelos Ramaz. Entre eles, mulheres, crianças e idosos. Israel já tinha mais de 5 mil palestinos presos por prisão administrativa, sem acusação, sem julgamento, sem previsão de liberdade. Desde que começou essa ofensiva genocida de Israel, ele prendeu mais de 5 mil palestinos. Então, já são mais de 10 mil palestinos presos, sem julgamento, sem sentença, sem previsão de liberdade. Eles falam dos reféns palestinos feitos pelo Estado de Israel? Não falam. Queda do atual governo de Israel encabeçado por Benjamin Netanyahu. Mas, antes de Netanyahu, o povo palestino não estava sofrendo? Não estava sendo massacrado? Não estava sendo expropriado de suas terras? Estava sim. Dissolução de todos os aparelhos políticos e militares do Ramaz em Gaza. Liderado por Ismail Haniel. Início das negociações para a fundação de um Estado palestino que convive e coopere com o Estado de Israel, ambos legítimos e soberanos. Gente, essa negociação já aconteceu, viu? Depois pesquisem no Google. Acordo de Oslo. Israel descumpriu os acordos de Oslo. Israel descumpre seguidamente as resoluções das Nações Unidas. Israel viola seguidamente o direito internacional. Parece que nenhum acordo nunca foi tentado. Parece que nenhum acordo nunca foi tentado. Gente, isso é pão comido. Na moral, isso é pão comido. O fato de que o Ramaz cresceu porque a autoridade palestina, o Fatah, depois as armas e apostou na negociação. O Fatah foi para a negociação. Israel descumpriu toda a negociação que acertou com o Fatah e aí simplesmente desmoralizou a autoridade palestina e saiu expropriando terras e saiu continuando, matando, impondo o regime de apartheid, discriminando os palestinos e por aí vai. Isso convenceu cada vez mais palestinos que não existe saída diplomática e negociada para sua libertação. Então, assim, é desonesto isso aqui. É desonesto. Parece que nunca foi tentado a negociação. Nem parece que Israel viola seguidamente o direito internacional e as resoluções da ONU. Aí, continuando. Ambos legítimos e soberanos. O trabalho interreligioso é essencial para que essa tragédia humanitária que atinge israelenses e palestinos chegue ao fim. Não atinge israelenses e palestinos em igual proporção, né? Já foram assassinados mais 10 mil palestinos. É quase 10 vezes mais o número de israelenses mortos. Israel já matou agora. Israel já matou agora. Mais palestinos do que civis israelenses morreram em 75 anos de conflito. Sabe, gente? De conflito, entre aspas. Então, assim, pelo amor de Deus, espera-se de uma figura tão representativa e atuante no movimento dos direitos humanos que demonstra o mesmo fervor com relação ao massacre de 140 israelenses, em sua maioria civis, entre eles bebês, jovens, crianças, mulheres, crianças e idosos, contemplando a história em sua totalidade, e não de forma parcial e, sobretudo, ofensiva, como se realizou na manifestação mencionada. Aí, veja, gente. Beleza. É a primeira vez que aparece um adjetivo moral aqui. A primeira vez que aparece um adjetivo moral, veja. Que demonstra o mesmo fervor em relação ao massacre. Então, é massacre, né? Os 140 israelenses mortos pela ação militar do Hamas. Se vocês, se quiserem, podem chamar terrorista. Não vou brigar por termo, não, viu? Mas vamos lá. É massacre. O que está acontecendo com os palestinos é massacre, ninguém sabe, não está dito. Veja, gente. No documento, a palavra massacre só aparece para descrever os mortos de Israel e os mortos palestinos, e as mais de 4 mil crianças assassinadas, e os mais de 10 mil palestinos assassinados, e os mais de 30 mil palestinos feridos, e as mais de 100 pessoas mortas na Cisjordânia, onde não tem Hamas. Cadê? Cadê? Não tem. Não tem. Não tem. E aí, veja, é o argumento. Ah, você está condenando Israel, mas você não está falando do Hamas. Ainda nisso, gente? Ainda nisso? Sabe, tipo, o Hamas? Israel está matando, está praticando o maior genocídio, a maior barbárie do século XXI, está praticando o infanticídio em massa de crianças, e tu quer dizer que quem criticar o genocídio praticado por Israel, se não falar do Hamas, não tem legitimidade? Isso não se sustenta mais, não, gente. Isso não se sustenta mais. Esse discurso falacioso, esse discurso mentiroso, não se sustenta mais. E aí, veja, e ainda diz assim, e não de forma parcial e, sobretudo, ofensiva. Quem foi que se ofendeu? Se ofendeu com o quê? O Estado de Israel é ou não covarde? O governo Netanyahu é ou não assassino? Esse negócio de direito de defesa é ou não mentira para massacrar os palestinos? Tipo, onde é que está a ofensa? Onde é que está a ofensa? Se ofendeu por quê? Claro que eles não vão falar, né, gente? Não está dito. E aí termina. Esperamos que o padre Júlio Ancelotti se manifeste e denuncie o terrorismo do Hamas, o terrorismo do Hamas, o terrorismo do Estado de Israel, e reconheça o direito de Israel existir em paz e segurança e condena um antissemitismo galopante em todo o mundo, sobretudo no Brasil. É o Brasil, está disparado de antissemitismo, então, por fora disso, viu? E que possa iniciar com ele, com a Igreja Católica, um diálogo justo e prudente. Em nenhum momento se fala do genocídio contra o povo palestino, em nenhum momento se fala das mais de 4 mil crianças assassinadas, em nenhum momento se fala dos mais de 10 mil palestinos presos e ilegalmente, presos políticos por Israel, em nenhum momento se fala dos assassinados na Cisjordânia, onde não tem Hamas por Israel. Olha quem assina aqui, ó. dentre outros, o Michel Guermann, que é o sionista de esquerda, né? O sionista de esquerda, veja, gente, esse documento, e aqui eu vou até abrir a tela, esse documento é covarde, ele é canalha, ele é mentiroso, porque ele não consegue refutar nenhum dos elementos do discurso do padre Júlio, ele não consegue dizer que o padre Júlio mentiu, que o padre Júlio deu a informação errada, e ele tenta colocar na conta do padre Júlio as bandeiras do Hamas que o PCO levou, e esse negócio aí da estrela de Davi com a suasca no meio, que é um negócio errado, e o que eu tenho certeza é que o padre Júlio também acha isso errado, perfeito? Então, assim, gente, não dá, isso é desonestidade, isso é canalice, isso é o tal do sionismo de esquerda querendo atacar o padre Júlio, fazendo um coro, consciente ou não, com a extrema-direita, que vive de atacar o padre Júlio, de caluniar, de ameaçar o padre Júlio de morte, então vocês estão dando o coro para a extrema-direita atacar, caluniar, ameaçar, perseguir o padre Júlio por um discurso correto, por um discurso ético, por um discurso solidário, por um discurso humanista, em defesa do povo palestino, e contra o genocídio que está sendo praticado por Israel. O padre Júlio não fez nada de errado, errado é esse tal do sionismo de esquerda, que é uma contradição em termos. É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo, e até a próxima.